olá vamos ver se voar em mais aéreas viaduto do jardim botânico drone filma obras 2 já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos drone filma obras viaduto jardim botânico 2 nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes se você é novo no canal ou se antigo no canal confere se você está inscrito se não inscreva-se de aquele like pois isso fará com o youtube indica nossos vídeos para mais espectadores essa aqui é o canteiro de obras só tem os containers não tem quase ninguém nem tratou tratores por aí e novidade olha aí ó fazendo ó terraplanagem pedi também levantamento topográfico e finalmente passaram por aí olha aí aqui esse balão do jardim botânico você vê que tá todo limpinho ao redor também a onde tem as obras que maravilha e começam serviços de terraplanagem e drenagem no viaduto do jardim botânico o investimento na construção do elevado vai beneficiar 50 mil motorista é de 33,5 milhões tiveram início nessa segunda-feira dia 15 os trabalhos de terraplanagem e drenagem referente ao viaduto do jardim botânico a nova etapa da obra de grande porte realizado pelo TR começou após a adequação do projeto e conclusão do remanejamento das redes de águas e energia localizado no quilombo 27,2 da rodovia estrada par contorno df001 no trecho que liga o plano piloto ao jardim botânico o viaduto beneficiará 50 mil motoristas o investimento na obra é de 33,5 milhões com recursos da companhia imobiliária de braterra cap começamos hoje uma nova fase da construção dessa obra muito esperado por quem mora ou trafega por essa região após o remanejamento das redes a população agora pode ver o deslocamento tanto dos operários quanto das máquinas e o desenvolvimento de mais este complexo viário que vai melhorar o fluxo para todos explicou o presidente DR as fases seguintes de do elevado serão as de pavimentação sinalização horizontal e vertical ciclovia passarela muro de terra armado obras complementares urbanização e paisagismo e não deixe de assistir outro vídeo nosso do canal como obra do túnel do centro Itaquatinga com mais de 92% das obras prontas essa semana fizeram sinalização horizontal no túnel sul e começaram também provavelmente sinalização horizontal do túnel norte olha que beleza esse aqui o DF 001 que vai para ponte JK olha a barra de Paranoá ao fundo à direita condomínio do Jardim Botânico e mais na frente tem um atacado dia a dia do lado esquerdo antes de chegar no balão e seguindo essa linha reta a gente vai para DF 001 trecho 2527 Jardim Botânico aonde tem um monte de condomínio que vai chegar lá perto do barra de Paranoá olha uma vista aérea finalmente então estão vendo alguma mudança porque filmam duas vezes aí e só foi inaugurado e não teve nenhuma novidade é viaduto do recanto das emas essa semana tá olha o tratou aí ó fazendo terraplanagem viaduto recanto das emas e balão do periquito sentido gama ao salombaia está pavimentada e no sentido salombaia ao gama fazendo terraplanagem compactação para fazer imprimação é viaduto riacho fundo um teve desvios né essa semana para justamente fazer a penúltima etapa né de concretagem do viaduto na parte de cima ainda tem a concretagem viaduto parte de baixo e via estrutural essa semana tava meio devagar em vez de crescer 100 metros por dia ou 300 metros por dia estão crescendo o máximo 50 é a verida helioprates ao lado da ceilândia não tem muita novidade a novidade agora está perto dos feiras dos goianos ou ao lado da igreja assembleia e também da delegacia lá da fazenda drenagem também pavimentação dentro do canteiro de obras é terceiro acesso de águas claras terceiro acesso de águas claras claras já tem concluído para a terraplanagem agora deve para parte de pavimentação viaduto epíquio sul-oeste inaugurou o segundo viaduto e agora estão fazendo parte dos alças são aquelas tesourinhas é SPM citou policial fazendo drenagem ao lado da frente complexa polícia militar viaduto noroeste corte fazendo drenagem também e viaduto sobradinho começando pavimentação olha aí se você não é inscrito inscreva-se compartilha na sua rede social no whatsapp dê like o design se você gostou do vídeo ative o sininho para receber notificação de vídeos nossos pois esse é o prêmio que recebemos de você e por esse trabalho feito obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo